Hoje pela primeira vez, quem tá aqui hoje pela primeira vez, balança sua mão assim Tem uma pessoa ali, tem a Michele ali, tem outra ali, tem outra ali Sejam bem-vindos em nome de Jesus Mas quem sabe você entrou aqui, tá visitando esse lugar, deixa eu dizer pra você Nós servimos um Deus que ele muda a história Ele muda a história, ele liberta drogado, ele liberta alcoólatra como fez com meu pai Ele faz mulher estéreo como eu ser mãe de filhos, isso é até avó Daqui a pouco você é vovó, sabe por quê? Porque ele faz mulher estéreo ser mãe de filhos E você que tá aqui nessa noite, você chegou num lugar que crê nesse Deus que muda a história Estenda tua mão pra cá em nome de Jesus Diga assim comigo, missionária Carol Deus é contigo Pai querido, Pai amado, essa aqui é a tua filha mais uma vez Senhor, ser com ela, usa ela, Senhor, na tua palavra Senhor, que tudo aquilo que ela trouxe, que ela entregue nesse altar E que nós que viemos receber, Senhor, não saiamos daqui Sem levar, Senhor, toda a porção que o Senhor tem para nós Diga assim, Senhor, quero toda a porção Diga, Senhor, quero tudo Diga, Senhor, quero tudo Diga, diga Deus, ajuda a tua filha, Senhor, mais uma vez Deus está nesse lugar Deus, mais uma vez, Senhor, cobre a tua filha com teu sangue Pai, que ela diminua e o Senhor cresça Que ela diminui e o Senhor cresça E tudo aquilo que só tem pra falar Usa com oza de graça Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Deus, salve, palve e forte ao Senhor Salve, irmãos, que a paz do Senhor, amém? Amém Vou perguntar de novo Vou saudar de novo pra você Com muita alegria Porque Jesus está aqui nesse lugar Salve, irmãos, que a paz do Senhor, amém? Amém É alguém feliz com Jesus nessa noite aqui? Amém Eu estou muito feliz de poder Estar aqui mais uma vez Retornar a esta casa Foi rápido, né, pastora? Graças a Deus É muito bom poder estar aqui É um lugar onde o Senhor se encontra E como é bom Estar em ambientes que o Senhor está E eu quero agradecer ao Senhor Pela oportunidade de vida Se não fosse por Ele Nós não teríamos nem levantado da nossa cama Então, graças a Deus Gratidão ao Senhor Eu quero louvar ao Senhor Pela vida da pastora Marcilene Pastora Ezequiel Muito obrigada Mais uma vez pela confiabilidade do altar A minha vida Eu amo vocês Viu que bom que o Senhor fez essa aliança E quando o Senhor faz uma aliança Ele estabelece Até a vontade dele Que Deus abençoe essa igreja Que essa igreja continue crescendo De maneira rica Na presença do Senhor Já está pequeno E o Senhor diz que Quanto mais aumentar Mais vai encher Quanto mais aumentar Mais vai encher Eu vou repetir Porque o Senhor falou comigo Aqui no altar agora Quanto mais aumentar Mais vai encher Quanto mais estender a tenda Mais vai encher Quanto mais alargar a tenda Mais vai encher Até que ele prevaleça Tudo aquilo que ele tem pra fazer Deus abençoe essa igreja A pastora Adriel A sua esposa Tá comigo com muita alegria Gente A minha mãe Pastora Tamara Ela não pode estar comigo Aqui no ano novo Porque ela tinha Se acidentado Mas o Senhor Preparou tudo Cuidou Guardou E ela está aqui Comigo hoje E eu louvo ao Senhor Pela vida da minha mãe Que é A minha pastora Trago um abraço Do meu pai Pastor José Que Deus abençoe vocês Pegue a sua Bíblia Eu estava ali Sentada Ligada com o céu Eu confesso que No coração de pregador A gente tem E tenta falar Aquilo que a gente quer Quando eu estava sentada ali O Senhor falou muito forte Comigo Que é uma noite De livramento Quando a pastora Começou a ler A palavra Aqui em cima O Senhor mais uma vez Falou comigo É uma noite De livramento E então Eu vou ficar Dentro daquilo Que Ele me ordenou Abra comigo A sua Bíblia No segundo livro De Samuel Segundo Samuel Capítulo 5 Versículo 23 Segundo Samuel Capítulo 5 Capítulo 5 Versículo 23 Quem achou Diga Eu vou Para o céu Quem não achou Diga Eu também vou Ainda bem que vai Né igreja Segundo Samuel 5 Versículo 3 Está escrito assim E Davi Consultou ao Senhor O qual disse Não subirás Mas rodeia Por detrás deles E virás a eles Por defronte das amoreiras E há de ser Que Ouvindo tu Um barulho de marcha Por cima Das árvores Então Te apressarás Porque o Senhor Saiu Diante de ti A ferir O arraial Dos filhos Deus Fecha os seus olhos Pai Essa é a sua palavra Em concordância Com a oração Feita neste altar Pela sua filha A minha oração Neste momento É que a Carol Venha sumir Deste altar Agora Deus Eu não posso Nada Eu sou tão limitada A ser humano Quanto aqueles Que me escutam Então por isso Eu te peço Pai Que a Carol Suma Mas que teu Espírito Apareça Agora Nesse lugar Eu te peço Pai Tudo aquilo Que eu não posso Fazer O Senhor Faça Então por isso Pega o microfone Da minha mão Feche a minha boca E abra tua boca Nesse ambiente Eu te peço Deus Com a minha oração Imutável Que venha ser Um culto Tão extraordinário Uma presença Tão extraordinária Que seja Quase que palpável Eu te peço Jesus Pelo teu nome Acima de todo nome Que haja cura Libertação Transformação E salvação De almas Na casa Eu creio Que o relógio Da El Shaddai De almas Vai subir Nessa noite Eu creio Que o número De almas Vai aumentar Nessa noite Então eu te peço Pai Lança a rede Porque o peixe É seu Eu te peço Que venha ser Um culto Tão cheio De ti Ao ponto Da gente Não conseguir Entender O que aconteceu Na casa Eu não sei Se é o céu Que vai descer Ou se é o Shaddai Que vai subir Mas uma coisa Eu sei A tua presença Se manifestará E sairemos daqui Transbordantes Da tua presença Fica à vontade Espírito Santo Fale conosco Em nome de Jesus Se acende Todas as vezes Que o Senhor Me direciona A uma mensagem Ele tem sempre Por costume Me dar um tema Na mensagem E esse tema Ele serve Como Um resumo Do que o Senhor Vai dizer Só que esse tema É um tema Que muita gente Não entende Ainda Até o dia De hoje Só que depois De hoje Vai começar A aceitar Melhor Preste atenção O tema Dessa mensagem É O não De Deus Pra você Guardar isso daqui Diga pra quem Está do seu lado O não De Deus Mas é pra você Falar com alegria Isso Diga o não De Deus Quando você Entende Que o não De Deus É melhor Do que o sim Da terra As coisas Começam a dar Mais certo Na sua vida Então sendo Profeta Pra vida De alguém Diga com muito Carinho Diga assim Aceita Quando Deus Discer não Escute bem Segundo o livro De Samuel Capítulo 5 Relata-nos Uma história Que não é Muito conhecida Mas Vai falar A respeito De alguém Muito conhecido Chamado Davi E quem aqui Nunca ouviu Falar de Davi Davi Aquele mesmo O homem Segundo o coração De Deus Davi Aquele mesmo Que teve Batalhas E lutas Extraordinárias Aquele mesmo Que venceu Golias Aquele mesmo Que foi obediente Aquele mesmo Que mesmo Errando Todas as vezes Que orava Ele não cometia Mais o mesmo erro Aquele mesmo Que era Tão íntimo De Deus Que ele não Recebe só Um tipo De unção Três tipos Desce sobre a cabeça De Davi Agora A respeito De quem a gente Fala Que é Davi Ele se Encontra Num contexto Em que está sendo Estabelecido A rei Escute bem E o texto Diz que a unção Vai descer Sobre a cabeça De Davi E quando a unção Está descendo Sobre a cabeça De Davi O texto Começa a dizer Agora Que os inimigos Que eram dos maiores Inimigos de Israel Eles ficam Sabendo Da notícia E a notícia É Tem alguém Chegando Para ocupar A cadeira Só que Quem está chegando Para ocupar A cadeira Não é qualquer Pessoa Eu imagino eles Comentando Quem é que está Sendo levantado A rei A unção Está descendo Sobre a cabeça De quem E alguém Respondendo Tu não sabe Quem vem aí Quem vem aí É quem É Davi Pensa bem Davi Que já tem Um histórico Que é o histórico O texto diz agora Que quando os inimigos Estão sabendo Que a unção Está descendo Sobre a cabeça De Davi Eles começam A armar Uma cilada Para matar Davi Porque eles pensam Assim Se a gente Matar ele agora Ele não reina amanhã Se a gente Acabar com ele agora Ele não tem espaço Para liderar amanhã Você não consegue Compreender O porque Tanta gente Arma tanta cilada Contra a sua vida Mas eu quero Que você entenda Algo aqui agora Que a cilada Só é armada Quando a unção É derramada A cilada Contra Davi Ela só aparece Quando a unção Desce sobre a cabeça dele Carol Eu não entendi Eu tenho um conselho Para te dar E por favor aceite Nunca foi a respeito De você Você pode ser bonito Ser legal Ser estiloso E até diferente Mas não é sobre você É sobre aquilo Que está depositado Em você Não é você Que incomoda É sobre a unção Que você carrega Que incomoda Quando você chega Carabada Então quando a unção É derramada Alguém vai dizer assim Vamos matar Porque Quem está chegando Aí não é qualquer pessoa Se você entendesse Que o investimento Do inferno Na vida De algumas pessoas É porque ele tem Noção De quem está chegando Aí você diz assim Não estou aguentando Tanta guerra Não estou aguentando Tanta luta Se você não Desse trabalho Para o inferno O diabo Não estava nem aí Para você Mas como você Dá muito trabalho Ele está dizendo Vamos acabar agora Só que observe O texto vai dizer assim Agora E soube Davi Que algo estava armado Contra ele Só que o texto Não fala Quem contou Para Davi O texto diz Que quando ele está Sabendo da notícia Ele desce Para orar Olha só Enquanto os inimigos Sobem para matar Davi Desce para orar Não é porque Quem é de oração Entende o que está Sendo pregado Enquanto o inimigo Está subindo Para matar Tem alguém Que está descendo Para Eu quero que você Diga alto Enquanto o inimigo Está subindo Para matar Tem alguém Que está descendo Para É que se o inimigo Tentar armar Alguma coisa Contra tua vida Ele não te encontra Mais chorando Desesperado Desistindo Nem recuando Se ele tentar Procurar alguma coisa Tudo que eles vão encontrar É uma igreja Que desceu Para Orar Deus está dizendo Não adianta Mexeram Com a pessoa Errada O texto diz assim E soube Davi Que armaram Uma armadilha Mas o texto não diz Quem contou Por quê? Porque quando uma pessoa É de oração Não é a terra Que conta É o céu Que faz questão De contar O que está acontecendo Na terra Então por isso Eu digo a você Cuidado Tem gente de oração Ainda na terra Cuidado Ainda tem crente Que bota joelho no chão Cuidado Ainda tem crente Que bota o rosto No pó A cara no pó Clama 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 Cuidado Está mexendo Com gente Que ora O texto diz Que quando ele desce Para orar Ele fala com o Senhor Assim Deus Eu devo subir Para entrar Nessa guerra Eu devo subir Para pelejar Contra os filisteus Davi tem consciência Que se Deus Não está na guerra Com ele Ele não pode entrar Davi tem consciência Que independente Da unção Que está descendo Sobre ele Ele não pode Entrar em guerras Que ele não está Autorizado Davi tem consciência Que independente Da patente Que ele está chegando Se Deus Não deixar ele Entrar na guerra Ele não pode entrar Sabe qual é o nosso problema É que ainda Que a gente entenda Que tem unção Sobre a nossa cabeça Ainda que a gente Entenda que a patente Talvez seja alta As vezes a gente Entra em guerras Sem autorização Deus está dizendo Antes de entrar na guerra Me pergunta primeiro Se eu autorizo Você entrar Nessa guerra Tem gente Que você não vai Poder orar Tem gente Que você não vai Poder ajudar Que é isso Carol Mas não é sobre isso É sobre isso sim Deus está dizendo Não entre em guerras Que eu não te habilitei Não entre em guerras Que eu não deixei Não entre em guerras Que eu não autorizei Tenha intimidade Comigo o suficiente Para me perguntar Se eu deixo você Entrar na guerra Quando ele pergunta A Deus Eu posso entrar na guerra O texto diz Que Deus fala com ele Pode subir Porque certamente Eu já entreguei Os inimigos Nas suas mãos Quando Davi sobe A cilada está armada Ele vai começar A guerrear Contra os inimigos E o texto diz Que ele será Prevalecido No meio da guerra Só que quando ele sobe Ele está subindo A um vale Chamado Vale dos Refaíns Que é Vale Dois Gigantes O texto diz agora Que depois que Davi Vence essa guerra Ele vai mudar O nome do vale E o vale Vai ser chamado De Baal Perazim Que significa O Senhor Que rompe os obstáculos Carol O que você está dizendo Davi me ensina Que quando o Senhor Me autoriza A entrar na guerra E ele entra Na guerra comigo Ele me dá Autonomia Pra que eu determine O nome do vale Que eu estou vivendo O vale era de gigante Mas quando Deus Está com Davi Ele está dizendo É gigante pra eles Pra você É o Senhor Que rompe os obstáculos Eu vou melhorar Pra você entender O inimigo bateu Lá na tua casa Está dizendo É um vale de enfermidade Deus está dizendo Quem disse? É um vale de enfermidade É vale de cura Tem alguém que está dizendo É vale de depressão Deus está dizendo Quem disse? É vale de vitória Tem alguém que está dizendo É vale de suicídio Deus está dizendo Quem disse? É vale de vida Tem alguém que está dizendo É vale de vergonha Deus está dizendo Quem manda sou eu Quem estabelece sou eu É vale de honra O Senhor dá autonomia Pra gente determinar O nome do vale Que a gente vive Então não permite Não permita Que o inimigo Determine a sua história Deus está dizendo Não fui eu que mandei Não fui eu que te ordenei Então seja forte E Se você sabe da palavra Porque você recua Se você conhece Porque você recua Deus está dizendo Determine você O nome do vale Que você está vivendo Porque você sabe Quem é que entrou com você Nessa guerra Ah Carol Mas fulano Não quer orar por mim Mas fulano Não me liga mais Pra estar comigo Mas fulano Não jejua por mim Deus está dizendo Se ninguém ora Ora você Se ninguém jejua Jejua você Se ninguém faz Faz você Guerra Passa um tempo O que que acontece Mais uma vez Eles vão até o mesmo lugar E armam uma cilada Pra Davi O texto diz que Quando Davi está sabendo Da cilada Pela segunda vez O que que ele vai fazer Ele vai subir Correndo pro mesmo lugar Pra lutar contra os mesmos inimigos Não O texto diz Que quando Davi está sabendo Vão te matar O que que ele faz Ele desce Pra orar Não Carol Mas Olha só É o mesmo vale São os mesmos inimigos Por que que ele já não subiu Se Deus já tinha dado a vitória Só que um crente de oração Ele não usa uma oração do dia Pra todas as guerras Ou seja Ele só não ora hoje E diz assim Ah já orei hoje Uma hora Então agora Eu não preciso orar O restante do mês É que tem gente Só porque ficou Quinze minutos no joelho Já é suficiente Pra aquilo sustentar Toda semana Só que Davi está sabendo Pode ser o mesmo inimigo Pode ser a mesma guerra Mas eu não entro na guerra Enquanto eu não orar primeiro Então mais uma vez Quando os inimigos Sobem pra matar Davi Se a minha geração Entendesse que aqui está o segredo Se a minha geração Entendesse que é aqui Que vira a chave no céu Carol o que que eu tenho que fazer Ora Carol o que que eu tenho que realizar Ora Carol mas ora Porque quando você ora Deus revela aquilo Que os seus olhos Não estão vendo Quando você ora Os seus joelhos Chegam primeiro Do que os seus pés Então ele faz o que Desce Pra orar A oração gente Ela faz com que a gente Alcance níveis E quanto mais profundo Mais tesouro a gente encontra Uma vez eu fui mergulhar Resolvi mergulhar no mar E Eu falei Quer saber Eu quero conhecer o que tem lá embaixo E aí eu lembro Que me colocaram na água E me deram uns equipamentos E eu tentei Olha só Eu tentei colocar o equipamento Era uma máscara Antes de descer E quando eu coloquei Eu não conseguia respirar Só que eu lembro que Falaram comigo assim Não fica com medo Porque Enquanto você mergulha Tem alguém que te guia Olha só Enquanto você chega mais lá embaixo Vai ter alguém Guiando você Eu lembro que isso Me deixava em paz Mas eu coloquei a máscara E não conseguia respirar Quando eu falei assim Não consigo respirar Alguém afundou Minha cabeça debaixo da água E quando afundaram Minha cabeça debaixo da água Eu consegui respirar O que do lado O que do lado de fora Eu não estava conseguindo respirar E eu comecei a entender Aí o texto Olha pregador Aí eu lembro que Quando eu ia descendo Pra mergulhar Quem me guiava Fazia assim ó Ok? Tá tudo certo? E eu só podia gesticular Eu não tinha como falar Porque quanto mais profundo eu ia Menos condições de falar eu tinha E eu lembro que Quando eu ia descendo Eu ia descendo A pressão aumentava no meu ouvido E a vontade de subir era maior Mas eu entendia É que quanto mais fundo Mais pressão aparece Carol Eu não sei porque Tanta pressão na minha vida Eu não estou suportando mais Eu não tenho estrutura Deus está dizendo É que quanto mais fundo Eu te levo Mais pressão aparece A pressão apareceu Pra me matar A pressão apareceu Pra me tirar o ar Deus está dizendo Não é A pressão apareceu Pra medir o nível de oração Que você tem comigo Então por isso Quanto mais pressão em cima Mais profundo você encontra Embaixo Não é à toa que os maiores tesouros Estão na superfície ou embaixo Mas só pega Quem suporta a pressão Vou repetir Mas só alcança Quem aguenta a pressão Você acha que eu vim lá Não quero mais ser crente Deus está dizendo Aqui no reino É pressão Aguenta a pressão Pra conseguir conquistar O que pra você é riqueza No céu Uma riqueza nos espera Mas se tu desiste Na primeira pressão Tu não ganha nada Aí está contigo Ou fica na poça Ou fica só na superfície E molhando o pé Ou você mergulha Pra viver o que ninguém Ou algumas pessoas Que não aguentam pressão Conseguem chegar Deus está dizendo Não quero contigo Só uma sensação Eu quero contigo Um tempo de profundidade Então quanto mais ele ora Mais profundidade ele tem Eu vou te provar isso A primeira oração Deus falou pra ele Sobe O texto diz que Quando ele desce de novo Então ele está indo Mais profundo Então quando ele desce De novo pra orar Ele vai dizer assim Deus Eu devo subir Pra guerrear Contra os filisteus O texto diz Que Deus olha pra ele E fala com ele assim Não subirás Mas peraí gente Era o mesmo inimigo Era o mesmo vale Por que que o mesmo Deus Que disse sim Pode subir Agora está dizendo Davi Não Subirás Isso mexeu comigo E Deus falou comigo Observe bem É o mesmo inimigo É o mesmo vale Então eles estão usando A mesma estratégia Então eles sabem Por onde Davi vem Se Davi sobe Do jeito que subiu A primeira vez Eles sabem Por onde Emboscar Davi Porque eles já viram De onde Davi veio Aí você diz Pra que orar de novo Pra que descer Mais um nível De profundidade Deus está dizendo Pode ser um nível De profundidade Mesmo inimigo E pode ser A mesma guerra Mas você não terá A mesma estratégia Por que que eu tenho Que orar Carol Deus está dizendo Eu preciso mudar As suas estratégias Eu preciso mudar As suas estratégias De guerra O texto diz Que Deus olha pra ele Diz assim Não subirás Gente esse texto Aqui é pra crente Olha o que Deus Vai dizer assim Agora Depois que tu rodear Você vai parar Em frente a uma árvore Gente isso aqui É pra quem ora Depois que tu parar Em frente a árvore Não faça nada Até que tu Escutes um barulho De passos De marcha Por cima Das árvores E quando tu escutares Um barulho de marcha Que vem por cima Tu saberás Que não foi tu Mas fui eu Que saí A tua frente Pra vencer O arraial dos ilicentos Pera aí Como assim? Primeiro Não subirás Rodeia Rodear Eu gosto muito de física E eu aprendo algo Na física Que é o seguinte Rodear É descrever órbita E sabe o que é Descrever órbita? É quando Um corpo Percorre outro corpo Sob a influência De uma força Então o que Deus Está dizendo pra Davi é Davi Tu é corpo Cria movimento Porque enquanto Você cria movimento Não é você Que está criando Um movimento Sozinho Tem algo Te influenciando Eu comecei a contar Tua história E tu não percebeu Carol Eu não sei nem Como eu vim parar Nesse culto Porque por mim Não dá mais Deus está dizendo É por isso que eu não Deixo você parar No vale Porque enquanto Você caminha Não é você Que caminha É que tem gente Talvez que more Perto de você Eu conheço Você e está dizendo Por que que depois De tanta prova Ainda continua Indo pro culto Da quinta profética Então por que que Tanta prova Ainda continua Na igreja Então por que que Depois de tanta prova Ainda continua Buscando ao Senhor Aí você vem Nesse culto Pra que você entenda Não é você Que caminha É que quando você Cria movimento Deus está dizendo Tem alguém Te influenciando Vai E quem é Carol É uma força É alguém maior Do que você É o Espírito de Deus Dizendo Quem te faz andar Sou eu Quem te faz chegar Sou eu Quem te faz Alcançar Sou eu Mesmo que não suporte Cria movimento Você precisa Criar movimento Porque quando uma pessoa Ela começa a paralisar O inimigo sabe Onde ele entra O acesso é Parou Então agora Vamos investir Uma pessoa Que está Desanimada Ela não quer Uma pessoa Que está sendo rodeada Por um espírito De depressão Ela não sente Mais vontade De comer Ou então Tem uma fome Compulsiva Ela não sente Vontade De levantar Da cama De tomar um banho E vestir Uma roupa boa Porque o inimigo Ele rodeia Sabendo que Aquilo ali É a ponta De acesso Então ele está Dizendo Vamos investir Mais O mundo espiritual É real Ele existe Existem espíritos Malignos Que se alimentam Demônios Que se alimentam Entenda isso Existem demônios Que se alimentam De choro De tristeza Existem demônios Que se alimentam De medo Como assim Carol Você já percebeu Quando você está Num ambiente escuro Não tem ninguém Com você Você está sozinho Se você escuta Um barulho De repente Esse barulho Puxa outro barulho Não é verdade? E você começa assim Que é isso? Que é isso? Aí um barulho Vai puxando o outro Por quê? Existem demônios Que se alimentam De medo Então se ele Te causou medo Aqui Ele não vai Passar fome Ele quer causar Mais medo Para que ele Fique forte E você Fique fraco Você já percebeu Quando uma pessoa Está triste Vem uma notícia Triste Atrás da outra E uma pessoa Que está chorando Por uma coisa De repente Está chorando Por dez coisas Porque existem Demônios Que se alimentam De choro De tristeza Aí quando Deus Falou para você Assim ó Não para Cria movimento É por quê Carol? É porque se existe Algum espírito maligno Tentando se alimentar Eu tenho algo Para dizer para ele A partir de hoje Ele começa A passar fome Porque você Não para mais Você não recua mais Você não desiste mais Deus está dizendo Cria movimento Mas eu estou fraco Mas o meu poder Se aperfeiçoa Na tua fraqueza Cria movimento Mas eu não consigo Cria movimento Ele começa A criar movimento E Deus está dizendo Davi eu estou mudando As suas estratégias de guerra Eu disse Quem estava lá No ano novo Que eu sou uma pessoa Uma menina criada Debaixo de mesa De círculo de oração Então eu cresci Toda a minha vida Entendendo que eu preciso Orar E nesse tempo Que eu aprendi Que a oração É o segredo O Senhor me deu Algumas estratégias de guerra Gente Crente é tudo assim Entende o que é do céu Quem não é do céu Não vai entender Quem é espiritual Entende do que é espiritual E eu aprendi A lutar as minhas guerras Com as estratégias Que o céu me dava E algumas vezes E até hoje Tá bom Eu tenho o meu canto De oração E quando algo Pastora Começa a tentar Me afligir Ou eu preciso De um socorro do céu Eu vou pro meu canto Puxa a corda Puxa a corda Puxou? Eu vi algumas pessoas Puxando mais rápido Outras puxando mais devagar Pastora já entendeu Outras puxando com mais força E outras nem tanto assim Mas uma coisa eu sei Existem pessoas puxando a corda Agora vamos lá Do seu lado tem alguém Duas ou três pessoas Puxem a mesma corda Puxa aí Se junta com alguém Puxem a mesma corda Carol isso é doideira Você não entendeu o que você tá fazendo né É que quando eu fico No meu canto de oração Pastora Que o inferno tenta investir Que as coisas começam a dar errado Eu começo a puxar a corda Carol isso é doideira Não é não É que eu falo Deus se eu não posso Traz o céu pra terra Traz o darabá Pra cantor narai Traz o céu pra terra Carol isso não é bíblico Mas tudo que ligares na terra Será ligado no céu também Puxa a corda Carol eu não tô suportando Eu não tenho condição Deus tá dizendo Puxa a corda Aí sabe por que eu falei pra três Ou mais pessoas puxarem a corda Porque se uma pessoa Se um crente Passou atrás do céu pra terra Imagina uma igreja unida Puxando a mesma corda É por isso que o inimigo Quer te paralisar Se tu paralisa Não tem como puxar A corda Então a partir de hoje Se começar a desesperar Se começar a entrar A ficar mal Deus tá dizendo Não vai recuar Faz o seguinte Ainda que ninguém entenda Puxa a corda Traz pra baixo Você vai entender Por que eu disse isso O texto diz Que ele sobe E começa a rodear Os inimigos Não estão vendo Davi Depois que ele rodeia A ordem é Pare em frente A árvore Davi para aqui E Deus disse pra ele Só vai atacar Depois que ouvir O barulho que vem do alto Diga alto Deus é específico em dizer O barulho não vem de baixo O barulho vira do Agora pensa comigo Imagina você No meio de uma floresta Tem gente com uma cilada armada Pra te matar E Deus fala assim Não faça nada Só para em frente A árvore E só se mexa Quando ouvir um barulho De guerra Ou de marcha Ou de passos Que vai vir por cima Das árvores Que você tá parado Gente, pelo amor de Deus Aí tem gente que diz Que a crente É qualquer um Não crente é forte Porque é só o crente De oração Pra entender Essa estratégia Olha o que que tá acontecendo Baterista Vocês vão me ajudar E eu, Adriel Me ajuda aí, amigo Olha o que que tá acontecendo Deus fala assim Para de frente A árvore Imagina você Parado aqui Todos os problemas Estão aqui O vale tá terrível E Deus diz assim Só avança Quando ouvir Um barulho de mar Não, é que se tiver crente Aqui vai entender Deus tá dizendo Quando tu ouvir Esse barulho Que tá vindo Tu saberás Não é a terra Que entrou Não é o homem Que fez Na narraba Da cante Ou na rácia Quando tu ouvir Esse barulho Tu vai saber Eu desloquei o céu Pra terra Pra entrar na derrubada A canta rácia Entrar na tua frente Guerrear na tua frente Carol Tá difícil lá em casa Deus tá dizendo Tá ouvindo o barulho Que vem do alto Carol Eu não consigo gerar Deus tá dizendo Tá ouvindo o barulho Que vem do alto Carol Eu não tenho condição De continuar Deus tá dizendo Quem foi a sua frente Fui eu Existem barulhos Que vem do alto Só que é aquilo Davi só escuta Se tiver com a mente No alto Tem que tá no alto Colossenses Está escrito Colossenses 3 Vai lendo Que você vai chegar Na parte que diz Foque nas coisas Do alto E não nas coisas Da terra É por isso que quando Pedro tá com Jesus Jesus fala pra Pedro Tira o barco da Terra Afasta o barco da Terra Porque o que Pedro Ia viver Era um milagre No meio do mar Só que Pedro Não conseguiria viver Se o barco Tivesse na Carol Eu não sei porque Que eu não vivo Milagres Deus tá dizendo O teu barco Tá na terra Mas quando o céu Entra no teu barco A ordem é Tira o barco Da terra Carol A mensagem não tem a ver Com Pedro Mas tem a ver Com terra e com céu Ele tá dizendo Quer viver o que eu tenho Pra você Tira a mente Da terra Coloque a mente No céu Tu não é daqui Então por que Que a tua mente Tem que estar aqui Você não é Dessa terra Deus tá dizendo Por isso eu lhe dei Uma ordem Só avance Quando ouvir O barulho que vem Do alto E pra você ouvir Você precisa estar Com a mente No alto Então a partir de hoje A sua mente Não fica mais Nas coisas terrenas A sua mente Vai ficar no alto Aí olha Quando tu ouvir Um barulho Tu avança Só que pensa comigo Era uma árvore Gente Árvore tem folha Folha sustenta passo Folha sustenta exército Aí eu falei assim Ué Então se tem Um exército em cima Que marcha Então as folhas Balançam Então se as folhas Balançam Tem vento Olha O que Jesus faz Existem pessoas Que dizem assim Carol Tô no vento E agora Aí se vem alguém Entrega pra ele Que ele vai passar no vento Ele entra em desespero Só que hoje Eu vou mudar A tua visão sobre vento Sabe o que é vento? É um deslocamento Do que tá no alto Chegando embaixo A pastora falou aqui Antes de me entregar O microfone Que ela não podia gerar Hoje ela vai ser avó Mas pra que ela entendesse Que ela seria avó Primeiro ela passou pelo vento Só que o vento que veio Não veio pra deixar ela mal O vento que veio Foi Deus falando Tô deslocando o céu pra terra Tô deslocando o céu pra terra Deus tá dizendo O que você precisa entender É que o vento Quando vem Carol Por que você tá falando de vento? Porque tem gente querendo desistir Tem gente querendo abrir mão Tem gente querendo parar Deus tá dizendo O vento que veio Não veio pra te matar Sou eu que desloquei o exército E dei ordem Pra guardar você na terra Tá deslocando E Deus tem um negócio com barulho, né? Já vou encerrar Sabe a muralha de Jericó? Como que eles derrubam a muralha? Pastora A pastora gosta de Bíblia Como que eles derrubam a muralha, pastora? No grito Só que grito é o que? Barulho Aí eu falei Ué, peraí Deus dá uma ordem pra Josué Que é o seguinte Fala pro povo Seis dias Rodearão a muralha uma vez E eles não falem nada Durante esse período Todos calados Deus estabelece um jejum de palavras pro povo No sétimo dia Rodem a muralha sete vezes E quando terminar No sétimo O povo vai gritar Com o som da trombeta Peraí gente Escuta aqui comigo É um grito Derrubando uma muralha Eu vim falar desse Deus de estratégias Pra você entender Quem é o Deus que você serve Porque você acha que o teu problema é muito grande Mas maior é o meu Deus Que tá no meio desse problema Ele tá dizendo Apenas obedeçam Não falem nada A única coisa que vocês vão fazer É gritar no sétimo dia Lembra daquele programa de televisão Que tinha uma taça E quem quebrasse a taça Ganhava uma recompensa Alguém já viu isso aqui? Tinha que quebrar a taça Só que Tentaram, tentaram O prêmio só subia Passou Porque como é que quebra uma taça no grito? Simples O que precisava acontecer Olha quem é espiritual vai entender É que tinha uma estrutura Que era a taça E pra aquela estrutura Se quebrasse A minha voz Precisava alcançar O mesmo tom da taça Isso seria uma ressonância Porque a minha voz Alcançaria a mesma vibração Da estrutura E aí quando a minha voz Alcançasse o mesmo tom Aquela taça não tinha estrutura Pra aguentar a vibração Que tava vindo Então ela quebrava Pera aí Teve gente que não conseguiu Com um grito Derrubar uma taça Quebraram uma taça Agora a Bíblia me diz Que com o grito O povo derruba uma muralha Falei como é que pode isso? Deus disse E observe Eu mandei que o povo se calasse Por todos esses dias E só gritasse no final Então quando o povo grita Depois da obediência Eu te garanto Não é o povo que fala Carol como que a muralha quebra? Não é a voz do povo que sai Não é a voz do povo que sai Ai Jesus Se tu entender Carol mas como que a estrutura Não aguenta? É porque quando você obedece Quando você se santifica Quando você tem uma vida De intimidade com Deus Não é você que fala É Deus que fala Através da tua boca E não há estrutura Que suporte A voz do Senhor Por isso que Deus está dizendo Davi Escuta o barulho Que vem do alto O texto diz Que quando o barulho vem É o sinal Eu encerro agora Todo meu tempo O sinal vem E ele sabe que Deus está Hoje a mensagem é Tem livramento na terra Mas você precisa Enxergar os sinais de Deus Não entre em guerras Que ele não está Não desobedeça Quando ele disser não O Deus que está com você Garante É maior do que essa guerra E o Deus que está com você Já deu ordem Aos seus anjos Ao teu respeito Para te guardar Em todos Os seus caminhos Então por isso Hoje Deus está dizendo O meu não Tem estratégia na terra Ele precisava ver o sinal E quando ele visse o sinal Ele saberia Deus já foi na minha frente E depois de tudo isso Quando ele escutou o barulho Ele foi Porque não adianta a gente A gente ouvir barulho A gente ver Deus fazer Mas não sair do lugar Você acha que Deus Não está fazendo esse culto Deus já fez Deus continua fazendo Só que agora a notícia é Não dá para ficar parado Você vai ter que sair Do seu lugar Porque não adianta Deus levar Davi Para um tempo de guerra E falar Deixa que eu faço tudo E tu não faz nada Não Ele só diz Tu saberás que eu fui Mas depois que eu for Tu vem comigo Eu preciso que você Crie movimento dentro disso Carol, por que você está dizendo isso? Porque eu quero orar pela sua vida E existem pessoas aqui Como eu disse Que pararam Elas não conseguem mais progredir Elas não avançam mais Deus está dizendo Então agora é a hora De sair do lugar Porque o céu já deslocou na terra Ele está dizendo Estou comprando a sua briga Não dependa de ninguém terreno Para fazer algo por você Quando o céu está dizendo Estou comprando a tua briga Elevada a saia Se coloque de pé Se coloque de pé Isso aqui é para quem é espiritual É quinta profética Então se não acredita no profético Não tem como viver É um milagre aqui Deus está dizendo É de maneira profética Que as coisas começam a acontecer Nesse lugar Você ainda não viu Mas Deus já fez acontecer Você ainda não enxergou Com os olhos físicos Mas não significa Que nas regiões celestiais Já não esteja preparado Carol, e como que eu vou fazer Para viver? Vai puxar na corda hoje Nem que traga força O que está lá para cá Por quê? Porque o reino de Deus É tomado a força Deus está dizendo Agora é a hora De ouvir o sinal E fazer o deslocamento Se ficar parado E quem é sabe Se ficar no conforto Deus faz tudo Se fosse para Deus fazer tudo Ele nem te colocava na terra Ele faz mesmo Só que na sua causa Ele faz E você faz também Não é para parar Fecha os seus olhos Os meus amigos Vão me ajudar aqui E eu vou pedir Para novamente O barulho que foi feito Ser feito Porque Enquanto esse barulho É feito É o céu dizendo Já entrei na guerra Eu vou contar De um até três E quem precisa Vai sair dessa cadeira Ah Carol Isso aí é Emocionalismo Emocionalismo Não Quem entende Das coisas do céu Sabe quando Deus Está falando na casa Ah Carol Para que eu vou sair Da minha cadeira Eu estou muito bem aqui Quer que as coisas Andem na sua vida E não tem condição De sair da cadeira Para vir aqui Buscar na força Deus está dizendo No três Se tem algum espírito Maligno de depressão Que está afligindo você Alguma dependência De remédio Se tem crise De ansiedade Insônia Infertilidade É hora de começar A sair do lugar Porque o Senhor Já deslocou o céu Para cá E está dizendo Essa guerra É minha Deixa que eu cuido Eu conto um Feche os olhos Eu quero orar por você Você que precisa De ajuda do céu Vai sair dessa cadeira Eu conto dois Nesse barulho Que está acontecendo De guerra Feche os olhos Não tenha medo Do que está acontecendo Aqui É uma quinta De profética E de oração Eu conto dois e meio Deus está dizendo Vem Porque enquanto Você caminha Existe alguém Que te influencia A caminhar Vem Porque enquanto Você cria movimento Você está dizendo Para o inferno Você pensou Que tinha me parado Mas tem um Deus Que anda comigo Deus está dizendo Vem Eu conto três Você que tiver coragem Vem Vem Pode vir Carol, por que essa mensagem? Deus está dizendo Eu estou dando Uma nova estratégia de guerra Todo mundo sabe Do que aconteceu Aqui nos Estados Unidos Não sei quantas horas De oração Você sabe O que aconteceu Aqui no Sá Aconteceu aonde? Aqui Foi gente Vivendo milagre Foi testemunho Sendo contado E toda hora Aumentava a hora Mais oração Mais adoração Mais oração Mais adoração Carol, por que? Deus está dizendo Não estou brincando Com a terra É tempo da igreja Orar 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 E se manifestar Em oração Para que eu me manifeste Na igreja O Senhor está pronto Para fazer Agora depende Da gente De continuar O fogo Mantido No altar Então por isso Se existe mais alguém Vem correndo Ainda dá tempo Eu vou orar Por esses que estão aqui E você que está aqui Eu não sei qual é a sua guerra Eu não sei qual é o seu problema Eu não sei o que você está enfrentando Mas eu conheço O Deus que você serve Porque Ele também é o meu Deus Então enquanto eu oro Com você A igreja que ficou Encendo as mãos pra cá Enquanto eu oro Com você Você vai deixar No altar agora Todas as inseguranças O medo Aquilo que está Aplingindo você E eu profetizo Que depois deste culto Testemunhos chegarão Eu profetizo Que depois deste culto Coisas grandes Acontecerão Na sua vida Deus está dizendo Vem um pouco pro céu Vem um Tira a mente da terra Vem com a mente pro céu Pai eu quero entregar Em suas mãos agora A vida de cada pessoa Que está aqui Deus eu não sei O que elas estão passando Eu não sei O que está indo na mente Eu não sei O que está indo no coração Eu não sei Como o Espírito está hoje Mas uma coisa Eu sei Já foi liberada A palavra aqui Aquieta a alma Desse povo Que eles venham entender Que tem um Deus Que guerreia por eles Beleja por eles Então Aquietai-vos E sabei Que eu sou Deus Eu quero te pedir Pai em nome de Jesus Onde eu não tenho acesso Agora O Senhor tem acesso Agora vai no emocional No psicológico Vai no físico Derivada Cante ou na rabassai Em nome de Jesus Repreenda Espírito maligno De depressão Crise de ansiedade Suicídio Infermidade Infertilidade Câncer Caroço Comor Em nome de Jesus Agora Satanás Pega tua bagagem E bata em retirada Espírito maligno Da morte Nós te damos Anarabada Candonara Sai Nós te damos Uma ordem Debaixo da autoridade Que Jesus nos dá Em nome de Jesus Bata em retirada Da vida dela Da casa dele Da mente dela Da mente dele Derivada Candonara Eu profetizo o livramento Eu derivada Eu derivada Eu sinto o Senhor Aqui Em nome de Jesus Estabeleça sobre eles A tua vontade A tua palavra Estabeleça sobre eles Tudo aquilo que o céu Tem pra fazer Leva a mente deles Pro céu Leva a mente deles Pro alto Pra que eles entendam Que o Altíssimo Já entrou No meio da beleza E daqui Com o Daniel Com os olhos Tocados no céu Com o risco De morrer Pois o que importa É me obedecer Senhor Não vou te pedir Minha adoração É possível Voar O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Meu filho Fecha os seus olhos Coloque a mão no seu coração As duas mãos Vou passar pra pastora Toda igreja Coloque as suas duas mãos No coração Você já entendeu Que essa guerra Não é sua Essa guerra E de Deus Você já entendeu O propósito De estar aqui hoje E o propósito É elevar a mente Ao alto Porque o livramento Chega pra você E pra sua casa E o propósito É uma vida de oração Então por isso Se não tiver com Jesus Não tem como As coisas acontecerem Ele é o único caminho Verdade e vida E dar acesso ao Pai Coloque sua mão no coração Eu vou perguntar algo A você Você conhece Da tua intimidade Da sua vida Eu não sei Mas se Jesus Voltasse agora Você subiria Se você não subiria Então é pra você Esse convite Jesus que está aqui Está dizendo Tanta gente Já te machucou Tanta gente Já te decepcionou Tanta gente Já fez Coisas que machucaram Você E não alcançaram As suas expectativas Mas tem alguém aqui Chamado Jesus Que está dizendo Eu nunca vou Te decepcionar Eu vou além Das suas expectativas Eu não te traio Eu não te vendo Porque já te comprei Com sangue Fecha seus olhos E eu pergunto agora Existe alguém aqui Vai levantar a mão Se quiser Seja criança Adolescente Jovem Adulto Existe alguém aqui Hoje Que quer viver O extraordinário De Deus O sobrenatural De Deus Fazendo Ou refazendo Uma aliança Com Jesus Se existe Levante a sua mão Agora Eu já tenho Uma vida aqui E eu já estou feliz Porque o relógio Já não é mais o mesmo Já aumentou Feche seus olhos Se tem mais alguém Agora é a hora Carol Estou com vergonha A vergonha Jesus voltar E dizer Pregou no meu nome Mas não te conheço Profetizou no meu nome Mas eu não te conheço Apartai-vos de mim Maldito que eu não vos conheço Agora vir aqui Levantar a mão Reconhecendo que precisa De Jesus E aceitando É honra E honra É ouvir Jesus dizer Vinte benditos De meu Pai Então por isso Eu pergunto Tem mais alguém Junto com essa corajosa Que hoje Quer viver uma vida Com Jesus Tem mais uma aqui E eu quero que Oxadá Já faça festa Porque tem almas Se rendendo Tem mais uma aqui Tem mais alguém Levante a mão Levante a mão Você que precisa de Jesus Você que precisa Que a sua vida seja mudada Tem mais outro ali Tem mais um pecador Se arrependendo aqui Em nome de Jesus É o Shaddai Já tá tendo alma Sendo salva nesse lugar O lema é Almas sendo salvas Então se tiver mais alguém Agora é a hora Agora é o momento Agora é a oportunidade Carol Deixa pro próximo culto Faz isso não A gente não sabe Nem se chega em casa Então não coloque A sua possibilidade De uma salvação Num próximo dia O dia É hoje Aleluia Não deixa pra andar Com quem faz tudo amanhã Anda com ele agora Se tiver mais alguém Agora é o momento Mas toda igreja Levante a mão E diga comigo Pai Em nome de Jesus Quebra Toda maldição Hereditária Na minha vida Espiritual Sentimental E financeira Aos que estão levando agora Colocando a sua vida Pra Jesus Diga Pai Escreva O meu nome No livro Da vida E a igreja Aplauda ao Senhor Deus te abençoe Aleluia Você pode dizer glória a Deus As pessoas que fizeram Aliança com o Senhor Vem aqui pertinho De mim no altar Vem aqui rapidinho Vem aqui Você que fez Sua aliança Ou você renovou Sua aliança com o Senhor Cadê você? Eu quero te conhecer Aleluia A igreja de pé ainda Que é o momento que A missionária Carol Já orou Mas nós vamos Recebê-los com carinho Cadê você Que entregou sua vida Ao Senhor? Fica aqui pertinho dela Pode tocar um louvor Em nome de Jesus Aleluia Louvor de adoração Aleluia Enquanto essas vidas Estão aqui no altar Pode tocar Pode cantar Pastor Elaine Aleluia Aleluia A igreja ainda está aqui A igreja ainda está aqui Comigo Diga glória a Deus Pode cantar Louvor Pode cantar Eu sou teu E tu as me E tu as me Você A igreja que conhece Sabe que Aqui o quanto nós Priorizamos E amamos vidas Pode continuar Baixinho E eu sei que tem mais vidas Aqui hoje Que você entrou aqui A tua alma pesada Igreja de olhos fechados Orando Fez teus olhos Quantos receberam de Deus Essa palavra do céu Diga glória a Deus Tem uma vida também online Aceitando Jesus Você pode dizer glória a Deus Ricardo Silva Que Deus te visite aí Meu filho Em nome de Jesus A igreja de olhos fechados Pastor O que é aceitar Jesus Como salvador Eu nasci Pastor Eu conheço Jesus Mas você já determinou Diante do povo Como a Bíblia diz Diante da congregação Confessar Jesus Como salvador Quando a gente fala Aceitar Jesus Eu sei que você conhece Jesus Eu sei que ele te conhece Mas para que isso Venha a ser válido No mundo espiritual Nós precisamos confessar Olha só Para você entender Quem está aqui dentro Que um dia Aqui nessa igreja Levantou a mão E veio nesse altar Entregando sua vida Para Jesus Cadê? Você que entregou a vida A Jesus aqui Cadê? Balança essa sua mão Balança Pode abaixar Coloca sua mãozinha No coração Pastor Porque a senhora Fez isso Para que você entenda Que quando nós E vou perguntar de novo Foi a melhor coisa Que vocês fizeram? Foi a melhor coisa Que nós fazemos É entregar a vida a Jesus A igreja de olhos fechados E eu vou fazer A intercessão A intercessão pode rodar aí Não é um homem que está Não está em casa Nem está no ambiente Mas ele está sentindo lá O que Deus está fazendo Ricardo Que Deus abençoe a vida dele Mais uma vez Estenda sua mão aqui Para o altar Em nome de Jesus E você vai dizer assim Olha Sejam bem-vindos A família de Deus Amém A Carol já orou por eles Então olha aqui para mim Aleluia Vamos dizer bem forte Eles estão aqui no altar O Senhor está Abraçando eles nesse altar E Deus vai mudar a história Deles nessa noite Você crê nisso? Vamos dizer assim Um, dois, três Sejam bem-vindos A família de Deus Vamos lá Um, dois, três Sejam bem-vindos A família de Deus Aleluia Eita glória Meu coração É o seu altar É o seu antar É o seu Sou do céu Tua glória Vem ao Shaddai, vem Te damos honra Te damos honra Deus abençoe Deus abençoe Teu é o poder Para sempre Amém Faz barulho É o Shaddai